A polícia militar conseguiu desarticular um ponto de desmanche de motocicletas aqui na cidade de Mossoró. De acordo com a polícia, o ponto de desmanche era no bairro Paredões. E a PM também conseguiu apreender o que seria uma moto que estava totalmente desmanchada. A polícia militar pode ter estourado um ponto de desmanche no bairro Paredões aqui em Mossoró. A viatura do bairro Santo Antônio fazia patrulhamento pela rua Natália de Melo Alves quando recebeu uma denúncia de que em uma residência naquela localidade haveria motos roubadas e que estavam desmontadas dentro do imóvel. Os policiais chegaram até a casa e lá realmente se configurou veracidade nessa denúncia. Os policiais encontraram uma motocicleta já totalmente desmontada, além de outras peças de outras motos. Uma mulher, dona da casa, foi conduzida aqui para a delegacia de plantão. Aqui o delegado lavrou o auto de prisão em flagrante por crime de receptação, que é o artigo 180, um crime afiançável. Ela pagou a fiança e vai responder o processo em liberdade. Todo o material roubado foi encaminhado à delegacia especializada em defesa da propriedade de veículos e cargas ADEPROV. Lá os investigadores darão sequência a esse trabalho investigativo.